Que fase, hein, mano? Que fase, Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, né, velho? O Corinthians jogando atrás em casa, velho. Não vai pra cima do Palmeiras nada. Como muda as coisas, né? Que fase do Corinthians, né, velho? Não quer dizer que vai perder o jogo, né, cara? Mas tá jogando de uma forma em casa que é totalmente diferente do que a gente era acostumado antes, né? O Corinthians geralmente atacando, indo pra cima. Que fase, velho. É louco. Vamos ver como é que vai sair essa bagaça aí, hein? É, o Corinthians só esperando o Palmeiras errar, né? E o Palmeiras tá bem cauteloso também, velho. Não tá indo com muita seja ao pote, não. Porque sabe que pode tomar um contra-ataque, né, velho? E como eu tinha desconfiado, né, velho? Mike na direita e Dudu na esquerda. Tava muito óbvio isso. Olha o contra-ataque do Corinthians, ó. É, o que ele tomou a bola lá. É que eles tão tentando fazer o jogo inteiro, já... Já um chove. Mas é um perigo, velho. Perigo. Agora é uma bolinha parada aí, ó. O perigo. É muita mediocridade, né, cara? Muita mediocridade. Os caras estão numa fase ruim pra caralho. Põem lá uma pipinha do 100 Mundial lá, do 51. É, falta do que falar, né? Falta do que fazer, né, cara? Vamos ver o resultado do jogo, né? Vamos ver. Puta que pariu, cara. O Gomes quase fez agora, hein? Acertou a cabeçada, hein? Ai, meu Deus. 23 minutos. Mas vamos embora. Olha o Cássio já pegando bola. Demorou, né, seu Cássio? Porra. Ai, cara. O Mike faz, ó, 32 minutos, hein? Faltinha a besta em cima do Wesley. Lá o moleque tá meio fazendo festa ali do lado esquerdo do Palmeiras, né, velho? Lado direito do Palmeiras, né? Esquerdo do Corinthians. Mas eu não gosto dessas faltinhas, não, velho. Essas faltinhas são perigosas, né? O jogo tá uma bosta. Tá ruim pra caramba. Ninguém tá jogando nada. E aí, se uma faltinha dessas, só um golzinho de besta aí. Aí, depois é duro, hein? Na casa dos caras. Ninguém tá jogando nada. Tô sentindo o gol nesse cantê aí, ó. Sentir errada. Caralho. 36 minutos. Jogo chato, hein? Tá muito claro que vai ser difícil fazer gol de cabeça ali no Corinthians, né? O cara tem uns caras altos ali que só se os caras errar. Né? Porque é muito cruzamento e cabecear. Tá difícil cabecear ali. Ó o Rony. Uia, quase. Mais um escanteio, né? Mais um escanteio. Vamos ver. Vamos ver quem sabe se é golzinho agora. Ah, meu Deus. Caralho. Ó a cagada. O Everton. Puta que pariu, Everton. Era a chance do jogo pro Corinthians, hein? Quem não faz, toma. Vamos fazer, cara. Vamos fazer, Palmeiras. Ó, e o Cássio nem que bateu roupa agora ali, hein? 45 mais dois minutos do dia. Vai ser 47. E aí, Arthur. Chutou e doeu o pé? Meu Deus do céu. Ai, Diego. Veiga, agora perdeu a oportunidade, né, velho? Pega e chuta uma bola, bate uma bola. Ó o Cássio deu a bola pra ele, velho. Por que que ele não chutou aí nada de primeira por cima aí, ó? Aí depois chutou mal pra caralho, velho. 48, cara, velho. Acabou o primeiro tempo. No tempo já, quase cinco minutos. O Corinthians parece que tá querendo mudar a postura do jogo, né? Vamos ver se vai vir pra cima do Palmeiras. Porque, pô, os caras tão jogando em casa, velho. Tem que jogar, né? Ficar atrás, que nem um time pequeno. Pelo amor de Deus. Cara, tá irritando, velho, esse jogo, viu? Tá irritando, velho. Doze minutos, não acontece nada, velho. O Palmeiras parece que não quer ganhar um jogo. Vai pra cima do Corinthians. Vai pra cima dos caras, velho. Vamos agredir, porra. Tá com medo de jogar. Aí, agora vem o Corinthians. O Corinthians melhorou no segundo tempo. Mas o Palmeiras podia melhorar, cara. E mais pra cima, mais objetivos. Vamos ver. Agora não tem centrar ganho lá na frente. O Rony pega a bola, tá sozinho. Tô com o Mike, hein? Aí, ó. Ah, puta que pariu, cara. Três alterações do Corinthians ao 17, aí. Deixa complicado aí. É o tal do mosquito, né? Isso pode complicar. Vamos ver. Vamos ver. Aí toma um contra-ataque com o Gilberto e o Everton, né? Meu, os dois lances mais perigosos do jogo até agora foi do Corinthians, cara. É brincadeira, né? Meu Deus. Ah, mais um contra-ataque do Corinthians, ó. Meu Deus do céu. O cara vieram, estão jogando em casa, no contra-ataque. Cara, que jogada é essa do Gabriel Menino agora, cara? Que que é isso, velho? Tava com a bola dominada, deixou matar o cara do Corinthians, o careca, que assim nunca sempre tinha esse nome, cara. Pra chegar, velho. Que porra é essa do Gabriel Menino? Que perde a bola, velho. Porra, meu. Parou de jogar, em vez de apertar o jogo. Que merda, cara. Que absurdo isso aí, velho. Cara, aí fica tentando esses cruzamentos aí, toda hora, velho. Tá difícil. Os caras estão tirando todas, velho. Estão tirando todas, velho. Vamos ver. Agora tem esse canteio, né? Quem sabe. Mas é a mesma coisa do cruzamento, né? Vamos ver. Vamos lá. Ah, não chega ninguém pra completar. Puta, que pariu, velho. Perder é... É, eu tô... Melhor jogada. Batida de fora do Gabriel Menino. Ai, cara. Pô, eu passei no cão. É aquele negócio. Se fosse no gol, o cara se ia pegar também. Muito. Meu, que jogo ruim, cara. Entrou o Fausto Vera no Corinthians aí. É um cara que eu acho que melhora o meio-gobo do Corinthians, né? O Palmeiras não fez nenhuma alteração, cara. Trinta e um já do segundo tempo. Pô, esse jogo vai acabar zero a zero, pelo jeito, pô. Dois times com medo, cara. Dois medrosos. Dois medrosos. Ah, puta que pariu, velho. O Arthur agora deu um chutão fora da área. Foi lá, caiu. Mas, mano... Muito pouco, né? Vai entrar o Richard Rios agora? Vamos ver. Sai o Marcos Rocha, entra o Breno Lopes. Sai o Menino, que tá jogando bosta nenhuma também. Entra o Richard Hill. Ó a falta besta, ó. Olha, Rafael. Ó. Trinta e oito fazendo a falta besta. Lá no bico, cara. Ó o perigo. Aí o Abel vai colocar o John John e não bota o Hendrick, velho. Vai pra puta que pariu você também, Abel. Vai pra puta que pariu, velho. Tá irritando com esse negócio, já. Ó o perigo da cobrança. Vai lá. Quase. Quase. Cara. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Por pouco, o Gil não caiu do gol. Ô. Até que fim. Último a entrar vai ser o número seis, o Van Der Lund. Vamos ver pra quem vai levantar a plaquinha agora. Foi o olho, velho. No lugar do número vinte e dois, o Piqueires. Falei? Não sei se for boas trocas não, mas... O jogo tá uma bosta, né? Vê se pega a força da merda. A falta de novo pro Corinthians. Cara, eles tomam um gol agora. Então, cara... Uma falta besta, velho. O Richard Rios. É certo que o Palmeiras hoje não ganhou uma bola aérea dos caras, né, velho. É brincadeira. Ganhou uma pro Tião e Dão agora há pouco aqui. Mas já ficou pra fora. Ó lá. Os caras de novo, velho. Conseguiu, ó. O Palmeiras não consegue, velho. Nem isso. Meu, vai abusando dessa falta no final do jogo, no Corinthians, na casa do Corinthians. Meu, cara, que tão louco, velho. Puta que pariu, velho. De novo, cara, vão botar a bola lá dentro da área, velho. O juiz ainda deu quatro minutos ainda. Vai cobrar falta. Tá demorando pra cobrar essa falta. Caralho. É, velho. É, velho. Tá na mão dos caras ainda. Vira essa bola daí. Até baixei aqui a porra dos celulares. Ei, Palmeiras. Chance de fazer três pontos. De chegar no Botafogo. Tão desperdiçando, né, velho. Tão falando desperdiçando porque não acabou ainda, né, velho. Puta que pariu, né, velho. Que jogo ruim da porra. Pula, se expulsou o Murilo. Filho da puta. Darão, que lazarento. Porra, velho. Só porque, ah, também deu uma faltinha vagabunda, né. Demorou, né, pra aparecer a arbitragem, né. Demorou pra aparecer a arbitragem. Tava indo até bem no jogo. É, acabou o jogo, né, velho. Acabou o jogo. Agora o Corinthians com a mais. A gente sabe da pressão que o cara gosta de fazer no finalzinho do jogo na arena lá. Chegou pra dividir e pra cair. Vai lá, né. Vamos ver. Vai, Edric. Filha da... Filha da... Filha da... Filha da... Que toquinho, mas vagabundo, né, Breno Lopes. Chuta com vontade, mano. Chuta com vontade. Era o bola do jogo, cara. Atrasou a bola pro goleiro, essa anta. É, não expulsou o cara do Corinthians. Ah, beleza, a arbitragem ainda tentou cavar o Corinthians, né. Ó, deu mais dois minutos. Vai agora no... Vai pra ver o... O vermelho do Corinthians, né. Se isso aí não for expulsão, velho. Eu não sei o que que é mais, né. Desculpa, né. Olha aí, ó. Filha da... Que maldade esse Michael, hein, cara. Esse cara, hein. Puta que pariu. Bandido da caralho. Bandido. O Michael é um bandido, cara. Isso é... Que que é isso? O moleque tá começando a carreira agora, cara. Dá uma entrada nessa. Pode... Sei lá, vai dar uma lesão no moleque. Quebrar a perna do moleque, velho. Que que é isso, cara? Que que é isso? Uma vergonha. Sem vergonha. Goleiro. Jogador sem vergonha. Cara de pau na porra. Você não é homem, cara. Você não é homem, seu Michael. Você não é homem. Mais uma expulsão aí, né. Tem que ser expulso. Vai expulsar? Ficar só amarelo? Amarelo. Ah, puta que pariu, cara. Então amarelo para... Ah, o cara tirou o jogador. Se o Henrique passar, vai pra dentro do gol com a bola, cara. E aí você tá vendo. Ah, se dar um... Vamos ver se tá em gol nessa falta, né. Deu mais dois minutos ainda. Tá quase acabando. Falta 30 segundos pra acabar o jogo. Ah, é. O Fluminense fez o gol, ó. Tem aqui o Rafael Reino. Ah, Palmeiras do céu, né. Tem que ter vontade de ganhar, cara. Jogar com medo não pode, né, cara. Meu Deus do céu. Ai. Ele não deixou dar o 56. Eu já peguei raiva desse cara, velho. Que merda. Porém, John.